Olá, pessoal, mais um vídeo nosso, então, da aula 4, né, que foram bastante conteúdos, então, gravando os vídeos para viabilizar e melhorar o entendimento para vocês, tá? Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre transporte, maturação, capacitação e viabilidade dos gametas. Tá? Aqui em relação dos gametas, porque a gente vai estar falando, né, sobre esses processos, então, tanto para gametas masculinos quanto para gametas femininos, ok? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro aí, né, sobre o transporte e também a gente já começa a falar um pouquinho de maturação aí das células gaméticas masculinas e a gente inicia aí desde quando essas células gaméticas ainda estão no interior do sistema reprodutor masculino, ok? Bom, vamos lá, então. Vamos ver como que acontece que essas células recém-produzidas, então, né, as células gaméticas, que são os espermatozoides, como que é que eles saem, então, dali dos testículos, né, dos tubos seminíferos, passam por processamento, então, de maturação, né, que se envolve o flagelo, né, as mitocôndrias, o acrosoma e tudo mais e ficam armazenados depois no epidídimo, então, para, então, depois ser encaminhado através da ejaculação, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem a representação aqui do testículo, do epidídimo e do canal deferente, né, lembrar que sempre é duplicado esse órgão aqui, né, os homens têm dois testículos, testículos, então, como a gente viu na aula mostrando o aparelho reprodutor masculino. Bom, então, aqui nos testículos, lógico, né, é que a gente, nos canais seminíferos, dentro do testículo, é que a gente viu que se formam, então, né, as células gaméticas masculinas e depois elas têm que passar para maturação, tá? Então, aqui eles ainda não têm motilidade, não é verdade? porque são ainda espermátides, tá? E aí, então, eles têm, sim, é lógico, um batimento muito leve de uma cauda ainda muito insípida, tá, gente? Para poder ser conduzidos para o local de onde eles vão realmente passar por diferenciação, tá? Então, eles são muito mais ali, olha, contraídos, né, então, eles são conduzidos por contrações das células mióides peritubulares, então, uma corrente mesmo de fluidos, né, do testículo por gradiente de concentração. Então, sai, né, de onde eles estão cheios ali de espermátides para onde tem menos quantidade de espermátides, então. Então, eles são, saem aqui dos túbulos seminíferos, passam pelos tubos retos, porque onde cada túbulo termina, tem uma parte um pouquinho mais reta, que se liga à rede testicular, então, tá? Bom, então, olha, os túbulos seminíferos têm forma de U, e as extremidades se abrem na rede testicular, que é esse pedacinho aqui, tá, gente? Esse RT aqui, bom? Então, armazenados depois que eles saem daqui, vão para o epidídimo, tá? Então, armazenados lá, eles passam ali em torno de 4 a 12 dias aqui, ok? Então, a gente já viu que ele passa por um processo de maturação aqui. Desculpa. Onde ele vai ganhar, então? A cauda, né, vai ganhar também a peça intermediária com as mitocôndrias para produzir ATP, energia, né, para o batimento flagelar, o acrosoma em si, o núcleo se condensa mais também. Então, é aqui que ele fica, então, naquele período de 72 dias, praticamente 12, ele passa aqui sofrendo, então, essas diferenciações, ok? Logo, então, depois, gente, eles vão para o ducto do canal deferente, que é isso aqui, ó. A gente pode ver que o epidídimo também, olha, é bastante enroladinho, mas depois ele cai em apenas um túbulo, então, tá? De um lado. A gente está falando apenas de um lado, tá? Esse canal deferente, então, é por aqui que os espermatozoides vão subir, então, ok? Daqui, saindo, eles vão passar por outros órgãos, que a gente explicou na outra aula, onde eles vão, né, adquirir mais líquidos ali, seminais, que vão compor esse ejaculado, tá? E aí se dirigir até a uretra, então. E tudo isso com a ajuda de contrações peristálticas, então, desses órgãos, tá, gente? Que vai fazer com que essa movimentação empurre esse ejaculado para fora, então. Bom, então vamos lá. Então, a gente tem a maturação espermática se iniciando na cabeça do epidídimo. A gente já viu que o epidídimo, ele tem, então, uma divisão, né, em cabeça, corpo e depois a cauda. E essa cauda, ela faz parte ali do canal deferente. Logo depois já é o nome do canal deferente, tá? Então, a maturação espermática se inicia na cabeça do epidídimo aqui, segue, então, para a cauda e envolve intensas alterações morfológicas e bioquímicas para garantir que esse espermatozoide esteja apto, então, a fertilizar o ovócito, como a gente falou, tá? E o ovócito secundário, ó, lembrando que o ovócito lá que ele vai encontrar tá em ovócito 2, que é o ovócito secundário e que está parado na meiose 2, na metáfase da meiose 2, lá no trato reprodutor feminino. É esse aqui, esse o ócito, o ovócito secundário, ele está lá na trompa, ele já tá sendo, né, foi eliminado ali do ovário, então. E permite ali que esses espermatozoides, então, gente, adquiram essa motilidade, né? Então, essas reações morfológicas que acontecem aqui no epidídimo é que vão maturar toda essa célula gamética masculina para que ele possa fertilizar o ovócito, então, tá? Então, adquirem motilidade progressiva, bem como potencial de sobrevivência para o sucesso da fertilização. O epidídimo é um órgão de 7 centímetros, mais ou menos, né? E ele envolve aqui essa, a lateral aqui dos testículos, tá? Só que ele está representado aqui somente em um lado, ok? Anatomicamente, o epidídimo divide-se em cabeça, corpo e cauda e os ductos diferentes desembocam no ducto epidimário. Epididimário, desculpa, na cabeça, o canal diferente é contínuo e com o ducto da cauda, tá? A gente falou que, né, eles são um único, mas a cauda é somente o início aqui, tá bom? Bom, próximo. Durante, então, o orgasmo, então, né, a ejaculação do sêmen, né? Então, esse esperma é ejaculado e que, na verdade, são frações expelidas em frequências, né? Não é uma única vez que esse ejaculado sai do corpo do homem. Ele sai como se, né, a gente abrisse a mangueira e fechasse, abrisse, fechasse, abrisse, fechasse. Então, saem frações, então. Esse líquido, né, do ejaculado contém as células dos espermatozoides e mais as outras secreções que a gente falou também nas últimas aulas, né? Que vai agregar a esse conjunto de espermatozoides aí secreções da próstata, da vesícula seminais e mais outras também, tá? Os espermatozoides, no todo desse ejaculado, gente, ele perfaz 5% do sêmen. Então, 5% é espermatozoide único, separadinho os gametas, tá? E o componente líquido seminal, 95%. Então, olha, é bastante líquido, então, pra fazer essa composição, então, do ejaculado, tá? Do sêmen. O sêmen é expulso durante a ejaculação pelo ósteo urinário, né? Então, pela uretra que tá lá presente no pênis. O fluido seminal, isso é, esse ejaculado, então, ele coagula após a ejaculação e liquefaz-se dentro de 15 a 30 minutos. Então, um ejaculado normal, ó, após 3 ou 4 dias de abstinência, ele pode ter aí 2, 4 ml de líquido total, tá, gente? Então, ali, no máximo, 4 ml. E vão ter o quê? Cerca de 20 a 250 milhões de espermatozoides em um único ejaculado em 4 dias de abstinência. Ok, pessoal? Foi aquilo que a gente comentou. É lógico que se houver ejaculações deste homem, né, em dias seguidos, é lógico que esse número aqui será muito menor, ok? A cada ejaculação seguida. Aqui, um mapinha só, conceitual mesmo, mostrando esse transporte, então, tá, gente? Então, a gente tem lá no testículo, né, as células vão expulsar por gradiente de concentração essas espermatoides, levar até a rede testicular, né? E depois, então, vai chegar, então, ao epidítimo, ok? Aqui, ganha, né, toda a maturação ali desses espermatozoides e, por contração, ainda são levados até o ducto dos canais diferentes. Então, até passar por outros órgãos, tá? E chegar até a uretra. Bem tranquilinho isso. Esse é todo o processo, então, que ele vai ter de transporte, né? Aí, e a viabilidade que é fornecida através de muitos dos líquidos que perfazem, então, esse ejaculado, é que vão também dar viabilidade. Como a gente falou, esse percentual atrás, que a gente estava vendo, das secreções aí, tanto da próstata, da vesícula seminal, né? Então, todos eles possuem, então, composições químicas que vão, então, serem capazes de dar nutrientes, nutrir, de colaborar com o pH, né? O pH do líquido espermático, né? Fazendo com que os espermatozoides estejam em um ambiente, então, propício para que eles, então, sobrevivam bastante até chegar no corpo feminino, tá? Vamos lá ver uma continuação, então, desse transporte dos espermatozoides, mas agora, após o ejaculado, quando ele estiver no interior do sistema reprodutivo feminino. Aqui na figura, tá, gente? Então, conforme a gente for falando, a gente tem uma figura feminina deitada, tá? Então, tá cortada a perna aqui, tá? Pra quem, às vezes, não consegue visualizar perfeitamente a figura, mas as pernas da mulher. E em corte, então, frontal, né? Ali do corpo da mulher, mostrando, então, as partes, tá? Então, a vulva, o canal aqui vaginal, tá, gente? Aqui, tem no cérvix do útero, o colo do útero, o útero está aqui, ok? Então, o sêmen ejaculado, logo ejaculado, então, na vagina, nesse canal vaginal, né? Ele vai se depositar uma grande parte na bacia. Aqui se chama bacia seminal. Logo próximo ali, olha, o cérvix, então, tá? Logo, então, bem pertinho do colo do útero, ok? É como se fosse um espaço, tá, gente? Esse espaço, ele também, não é que ele existe sempre, mas ele se faz com essa pressão desse líquido que se entra, então, adentro do corpo da mulher, tá? Então, fica mais ali, ela se forma, essa bacia, durante a relação sexual na região mais posterior da vagina, devido ao entumecimento das paredes no terço próximo ao exterior. Isso quer dizer o quê? Esse alargamento aqui, gente, ele promove porque ocorre um entumecimento dessa parte mais externa, mais próxima à vagina, já devido à relação. Então, está tudo muito irrigado, né? Pensamos aí a excitação, né? Então, traz uma maior circulação sanguínea nessa área e fica, então, mais estreita, entumecida. Então, aqui na parte de trás é que fica, então, o espaço que está mais tranquilo e que se forma como se fosse uma bacia, um pocinho ali de depósito onde fica o ejaculato. Pelo menos a maior parte do ejaculato, ok? Bom, o pH, gente, do sêmen, a gente já falou e vamos repetir, sempre é em torno mais da normalidade para a alcalinidade. Ele gosta de um pH alcalino, na verdade, ok? O ótimo de sobrevivência dele é de 7, de pH 7 e 8 e 3. Enquanto que o pH da vagina feminina, gente, é muito ácido, tá? Então, normalmente, o nosso pH vaginal é em torno de 4,3. Então, é muito ácido em relação ao pH em que os espermatozoides, então, têm o seu ótimo de sobrevivência, ok? Então, olha lá, só que durante essa relação sexual, tá? Durante esse momento do acto sexual, o pH da vagina é capaz de se modificar em muito pouco tempo. Olha só como é importante essa fisiologia nesse momento, né? Da relação sexual. Porque em 10 segundos, essa acidez vaginal, ela pode sair de 4,3 de pH de acidez e pode subir para um normal de 7,2. Mas, ficando na faixa aqui, olha, que os espermatozoides podem sobreviver tranquilamente, ok? O tamponamento, isso é, essa adequação tamponar é chegar ali num pH neutro, tá, gente? Então, nem deixar para menos ácido e nem deixar para muito básico. Esse tamponamento, ele dura muito pouco tempo, tá? Só alguns minutos. Mas isso é o suficiente para que os espermatozoides sobrevivam em uma grande quantidade e entrem, então, cheguem aqui mais próximo das cérvices e penetrem, então, ali no útero. Onde, já lá no útero, o pH, né? Aqui nas cérvices, aqui e dentro do útero, o muco fértil é de 7 a 8,5 o pH. Estando, olha, gente, dentro da faixa do ótimo dos espermatozoides. Eu acho isso fantástico. Então, vamos lá. Espermatozoides ainda no aparelho feminino. Então, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui importantes, principalmente ali, a enzima vesículase, que ela é produzida pela vesícula seminal lá dentro do homem. Lembra que a vesícula seminal, ela contribui com uma boa parte, então, do líquido seminal. E o que acontece com esse líquido aí? Ela tem essa enzima vesículase e ela, olha, coagula parte do sêmen e forma um tampão vaginal. Se coagula, esse sêmen fica bem viscoso mesmo, né? E impede que ele se escorra rapidamente ali fora da vagina. E isso é uma estratégia, né, fisiológica para que realmente ocorra reprodução. E, olha lá, a gente falou, né, que tinha de 200 a 400 ou a 600 milhões de espermatozoides em um ejaculado. E ali, olha, que fala aqui que mais ou menos 15 milhões, tá? 15 milhões de espermatozoides por ml. E somente 1% desses espermatozoides vão acabar chegando lá na tuba uterina em volta do ovócito. Alguns nem vai chegar, vai chegar meio perto, mas ainda não vão conseguir chegar. E, às vezes, uma outra porcentagem um pouquinho menor é o que vai acabar chegando ali em volta. E ainda é muito espermatozoide, gente. Então, olha, pelo menos desses 15 milhões que tá por ml, tá? 80 milhões, pelo menos, de espermatozoides são necessários conseguir chegar lá na tuba uterina pra poder fertilizar apenas um ovócito, tá? Lembrando, gente, eu acho que eu não consegui falar pra vocês, quer dizer, falamos, tá? Porque a gente falou que apenas um ovócito será liberado do ovário, ok? Ok. Depois nós vamos conversar a respeito de gêmeos, tá? A gente vai falar de gêmeos, ah, então por que que temos gêmeos, né? Gêmeos univitelinos, né? E desigóticos também, né? Que são aqueles gêmeos que não são parecidos e tudo mais, tá? Depois a gente vai falar disso, o porquê que acontece, né? Então, olha, a gente tem esses 80 milhões chegando lá, tem que chegar pelo menos cerca de 80 milhões pra poder fertilizar apenas um ovócito. Porque muitos deles ainda vão morrer dentro da tuba uterina e tudo mais, tá? Sinais químicos que o próprio ovócito, ele libera, né? Não só dele mesmo, mas também da corona radiata, né? Que está envolvendo o ovócito, são capazes de mandar esses sinais e atrair os espermatozoides pra eles, tá? Então, existe, além dessa fantástica, né? Como é que eles encaminham? É lógico que até encaminham pra um outro lado da outra tuba uterina que nem ovulou. Mas muitos que vão pra dentro dessa tuba, por onde o ovócito está saindo, né? A corona radiata e o próprio ovócito lançam sinais químicos, então, que acabam atraindo, que os espermatozoides percebem e, então, perseguem esses sinais até encontrar o ovócito. Os espermatozoides recém-ejaculados são incapazes de fertilizar os ovós, gente, tá? Então, olha lá, eles passam por um período de capacitação. A gente falou em maturação até agora e que a maturação, ele passa lá no corpo do homem. Mas eles têm que ser capacitados, tá, gente? E isso acontece dentro do corpo da mulher. Então, olha lá, passam por um período de capacitação que é direcionada por substâncias que são secretadas por regiões da tuba uterina ou útero. Então, o que que é isso, ó, íons carbonato. Então, esses íons carbonato, que é alcalino também, ó, eles permanecem agindo aí por até sete horas após a relação sexual. E isso vai auxiliar no período de capacitação desses espermatozoides dentro do corpo da mulher. Então, olha, existem também prostaglandina. Então, são ácidos graxos hidrolisados, né? Hidroxilados, desculpa, tá? Não saturados do sêmen e que podem estimular a motilidade uterina na relação sexual. Então, esses ácidos aqui fazem com que ocorra uma, como se fosse uma contração, tá, uterina durante essa relação. Na reprodução das prostaglandinas, aqui, ó, envolvidas na liberação de gonadotrofinas, ovulação, regressão do corpo lúteo, né? Então, motilidade uterina, parto e transporte de espermatozoides. Então, essa prostaglandina, ela é muito importante também, tá? Outra coisa, enzima conversora da angiostensina, também envolvida na indução de reação acrosômica. Essa enzima é necessária, né, pra reação que vai acontecer na reação acrosômica e também no processo de fertilização. 5 minutos a 45 minutos, os espermatozoides, então, chegam, então, até a ampula das tubas uterinas, tá? Então, cerca de 50 a 200 espermatozoides alcançam o ócito secundário lá na tuba uterina. Então, a gente falava que precisava, né, de 800 milhões, precisa de tudo isso, conseguir subir o útero e tudo mais, pra cerca de somente 50, 200 realmente chegar, encontrar o ócio, ok? Vamos continuar falando aí dessa capacitação dos espermatozoides dentro do corpo feminino. Então, a gente já falou que existem essas modificações químicas, né, que a gente falou anteriores, que vão, então, modificar esse espermatozoide, tá? Pra que ele possa realmente conseguir fertilizar o ovócito, tá? Então, modificações bioquímicas e até mesmo na estrutura do espermatozoide pra fertilização. Então, ela necessita ocorrer no trato feminino, não existe outra forma, tá, gente? Então, olha aqui. Componentes, né? Então, vai ocorrer essa transformação na capa glicoproteica e proteínas de membrana são modificadas ou até mesmo removidos dos espermatozoides. Então, a gente tem aqui, ó, algumas moléculas de superfície. Isso aqui tá mostrando, mas é claro que isso não aparece. Essas moléculas são muito pequenas, tá, gente? Que isso está na membrana, só que ela tem um formato diferente, tá? Então, elas estão na superfície. Isso aqui, olha, está lá enquanto, né, lá no epidídimo lá ainda, tá? Tá lá no plasma seminal, no líquido seminal ali. Quando ejacula, passou pelo epidídimo, olha como já modificou, passou pela maturação, já está no ejaculado, olha que diferença que essas moléculas sofreram. Aí, quando chega no trato feminino, que é só por lá que ele vai, então, adquirir essa capacitação, tá? Então, aí sim, essas moléculas se ligam em sítios de união, propriamente dito aí, pra poder ser próprio para fertilizar o ovócio, tá? Então, ocorre a ativação desse acrosoma, que é essa parte aqui que a gente falou que era uma capinha em volta da cabeça do espermatozoide, né? E essa ativação do acrosoma é que vai degradar aquelas camadas foliculares que estão em volta do ovócito. Então, a corona radiata, a zona pelúcida, né? Pra poder penetrar, ultrapassar essas barreiras pra fertilizar depois o ovócito. Dentro do próximo aqui, então, ó, gametas produzidos nos testículos e ovários devem se encontrar pra formação de um novo ser, então. Os espermatozoides são expelidos do sistema reprodutor masculino e entram no trato reprodutor feminino, onde ocorre ou ocorrerá, né, gente, essa fertilização. Então, aqui, ó, maturação pré-natal dos ovócitos, só lembrando lá, né, que na vida fetal a gente tem ovogônias que sofreram mitose quando a gente ainda tava na barriga da mamãe. Então, estamos falando de célula gamética feminina. Os ovócitos primários envolvidos por células foliculares, né, que é o folículo primário. Depois a gente tem folículo primário mais camadas, né, que já vai ser o folículo secundário. E aí, a gente vai ter esse folículo secundário já depois de nascido, né, a gente já nasce com esse folículo secundário e o ovócito primário para na prófase da meiose, desculpa, aqui e aqui, até antes de nascer, e depois a gente adquire ali células foliculares que secretam o inibidor da maturação. São secretados, né, essas células foliculares para que ele não saia desse período que ele está parado, tá, gente? Até no momento da puberdade. Maturação pós-natal, então. Quando chega na puberdade, aí o ovócito primário cresce e completa a meiose 1, o ovócito secundário faz todo o citoplasma e o primeiro corpo escrupolar, né, que vai, o primeiro corpo polar vai degenerar, não é funcional. Ovocitação. Aí a gente já tem, então, o ovócito secundário iniciando a meiose 1, né, e interrompida na metáfase e é expulso, então, de lá de dentro do ovário, tá? No caminho das trompas, então, já, o espermatozoide penetra no ovócito secundário, a meiose 2 se completa no ovócito secundário, que se transforma num ovócito maduro, gente. Então, aí ele é um ovócito maduro e também, é lógico, como ele se tornou maduro depois do término da meiose 2, vai formar o corpo polar também, que não é funcional. O espermatozoide que acabou de penetrar vai, então, fertilizar esse ovócito aqui, formando quem? O zigoto. Aparelho feminino, aparelho reprodutor feminino, constituído de ovários, tubas uterinas, útero, vagina, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho do transporte agora do ovócito, ou do oócito, ok? Então, o ovário, o ovócito é capturado pelas fímbrias ali, olha, das tubas uterinas, tá? Então, essa tuba, nesse momento, ela fica como se varrendo aqui o ovário e acaba pegando, então, esse ovócito aí secundário aqui e leva aqui pra dentro da tuba uterina, tá? É nessa tuba uterina, principalmente nessa região do infundíbulo aqui, olha, da ampola aqui, do infundíbulo, é que vai ocorrer a fertilização, tá? Então, aqui, ovócito capturado pelas fímbrias da tuba uterina, fertilização na ampola da tuba, tá? Ovócito mais espermatozoides e depois, então, né, forma o zigoto que vai andar todo esse caminho e vir-se implantar, então, no endométrio. Professora, você falou que o ovócito não é móvel. Como que ele sai daqui, né, do infundíbulo e chega até na ampola pra conseguir caminhar esse tanto? O que que ele faz? A tuba uterina, gente, ela é cheia de cílios, tá? Cílios, secreções, e esses cílios ficam se movimentando e vai varrendo o ovócito pro caminho aqui pra até o útero, tá? Então, nesse caminho que ele tá fazendo, o ovócito é seguir, então, aqui ele encontra o espermatozoide, formos e goto, né? E daí nós vamos ver mais pra frente as divisões, as diferenciações que ocorrem aqui até que ele se implante. Então, como ele não tem mobilidade, já explicamos que essa locomoção do ovócito é feita por cílios existentes, então, na tuba uterina, existem mulheres que têm uma síndrome que é chamada síndrome dos cílios imóveis. Os cílios existem, mas não têm motilidade. eles não se movem, não têm contração, tá? Então, quando esses cílios são imóveis, o ovócito pode até chegar aqui no infundíbulo, mas ele não tem como ser levado pra frente, tá? Então, muitas vezes pode ser muito difícil o espermatozoide ultrapassar a ampola e chegar até o espermatozoide, tá? Até o ovócito. Então, às vezes, elas... A maioria das vezes, elas... Desculpa. As mulheres com síndrome de cílios imóveis são frequentemente férteis. O transporte do embrião pela tuba uterina se deve ser promovido, principalmente pelas contrações da musculatura lisa. Então, fica bem difícil de trazer. Mas, como a musculatura aqui é lisa e faz também contrações que ajudam a movimentar o tecido que forma a tuba uterina, os cílios sendo imóveis, a contração ajuda ainda a fazer essa movimentação do ovócito. Validar a viabilidade dos gametas, tá, gente? Então, isso quer dizer o quê? O quanto pode viver, né, essas células gaméticas durante esse período, então, pós-relação sexual, tá? Então, nós temos o ovócito, tá? O ovócito fertilizado, ele tem uma viabilidade, de 12 horas, então, tá? Espermatozoides, então, 48 horas no trato feminino. Esse ovócito fertilizado aqui, ele tem uma sobrevida de 12 horas, né? Vivo, pleno para ser fertilizado na tuba uterina, aguardando chegada de espermatozoides. Se espermatozoides não chegarem em 12 horas, o percurso vai sendo feito, né? Porque ele tem seis dias para chegar lá no útero, tá? Mas a sobrevida em 12 horas, se ele não for fertilizado, ele degenera, tá? Ele é reabsorvido. Os espermatozoides, após uma relação sexual, pode chegar até mais de 48 horas de sobrevida dentro do trato feminino, tá? Então, a viabilidade do espermatozoide no aparelho reprodutor feminino chega em torno aí, ó, mais de 48 horas, mas tem achados até mesmo que podem chegar de até cinco dias de sobrevivência de espermatozoides dentro do trato reprodutivo feminino. Espermatozoides que não fertilizaram, que ainda tá vivo lá dentro, lá do corpo da mulher, ou também, né? Porque já houve fertilização do ovócito por um espermatozoide, então, os outros espermatozoides, gente, não vai falar pra mais nada ali, por conta que não vai ter mais ovócitos pra eles, né? Então, eles se degeneram, vão ser reabsorvidos, né? São de constituição proteica, então, vão ser reabsorvidos pelo corpo da mulher. A vagina é revestida por um epitélio, gente, pavimentoso, estratificado pavimentoso, né? Que vocês tiveram lá, ó, como que é? Parece tijolinho mesmo de paralepípedo, tá? Então, essas células aí, ó, elas estão sob estímulo de estrógenos também, sintetizam e armazenam glicogênio. Glicogênio também, né? Aí vai fornecer aí nutrientes aí pra essas células, tá? Ao ser lançado na luz da vagina, quando as células descamam, o glicogênio é quebrado em ácido lático pelos bacilos do Derlein. Então, esses bacilos são acidófilos, tá? Então, é isso que acaba aí gerando essa acidez aí na mucosa vaginal. E essa acidez vaginal, pras mulheres, ela é muito importante, porque ela tem uma função bacteriostática, tá? Não é bactericida, tá, gente? Bactericida é que mata. Então, ela é bacteriostática, ela pode impedir bastante, tá, gente? É, aí, micro-organismos que possam querer entrar no trato genital superior, tá? Que vai entrar dentro do genital, vai, tá? Mas que essa ação dessa acidez permite que, pelo menos a princípio, esses agentes infecciosos fique mais a nível mais inferior, que não alcance logo o trato superior, tá? Então, bacteriostática quer dizer que faz com que esses micro-organismos, então, eles sejam combatidos ali de alguma forma para não deixar sobreviver esses micro-organismos. Um ambiente anormalmente alcalino, se a vagina se torna mais alcalina, isso é, essa acidez, então, começa a subir o pH para a alcalinidade ficar básica, isso favorece, então, proliveração de micro-organismos, de patógenos, principalmente da candida albicans, né? Que dá candidíase na mulher. Ou, então, tricomonas vaginalis, que causa buvovaginite, e que é, né? São aí infecções sexualmente transmissíveis, principalmente tricomonas vaginalis, tá, gente? Então, é bem complicado mesmo. Isso aqui, depois, se a mulher tem, ela passa para o homem, o homem não sofre com isso aqui, mas se ele tiver relação depois com outra mulher, ele vai passar essa tricomonas para outra mulher, tá? Então, bem complicado isso. Então, essa acidez se torna básica, então, lá no corpo feminino, favorece a proliferação, porque as bactérias são muito poucas bactérias que suportam a acidez, tá, gente? Ainda é uma acidez não muito elevada, tá? As bactérias normalmente optam mais, né? O ótimo delas fica mais um pH do neutro ali, né? Com um pouquinho base. Aqui, a gente tem, então, gente, eu deixei colocado aqui, não faz parte em si do conteúdo ali, tá? Mas eu deixei, porque eu achei muito importante falar aqui sobre o PSA, tá? A fibrofibonolisina e o PSA, que é um antígeno específico da próstata. Então, esses dois juntos, gente, eles fazem com que o sêmen, né? Fique mais aquoso, fica mais liso, porque eles possuem lisinas e proteases, né? Então, quebram proteínas, tá? E são, normalmente, ó, fibrofibonolisina e PSA são produzidos no fígado e não na próstata, tá? Mas em caso de alterações, olha, como o câncer, né? Na próstata, né, gente? A próstata geralmente aumenta a atividade secretora de PSA, que é o antígeno específico da próstata, tá? Então, esse PSA aqui, quando a próstata, ela demonstra, então, essa produção muito grande de PSA, essa quantidade de PSA pode ser liberado também para o sangue, tá? E vai elevar, é lógico, a concentração cérica dessa substância lá no sangue. Então, esse PSA aqui, que é, desculpa, aqui tá antígeno, gente, mas é antigênio, tá? O antigênio específico da próstata, ele serve como marcador em exames de sangue para avaliar anormalidades que aconteçam na próstata. sejam tumores benignos, malignos, tá? Ou cistos da próstata, tá? Então, ele vai, ele assinala quando ele é lido lá em altas quantidades no exame de sangue, então, ele é um indicador que tem alguma coisa errada com a próstata, então, tá? A próstata aumenta progressivamente a partir dos 45 anos, tá? Então, ela tem essa normalidade de aumento devido à idade, tá? Então, por isso que o exame de próstata, né, é acima dessa idade, que o homem tem que ficar cuidando anualmente, também fazer os exames de próstata, tá? Para evitar o câncer de próstata, sendo que a hiperplasia benigna da próstata atinge 95% dos homens. Então, gente, olha lá, esse tamanho, esse aumento, às vezes exagerado, que acontece na próstata, ela é muitas vezes benigna, né? E ela vem com a idade. Então, cerca de 95%, olha, a grande maioria dos homens vai apresentar um aumento do tamanho da próstata, principalmente acima da idade de 70 anos, tá? O aumento da próstata pode trazer alguns transtornos também, tá? A próstata é essa menorzinha aqui, tá, gente? Porque aqui é a bexiga. Então, esse aumento, essa hiperplasia da próstata, ela pode dar sinais, tá? Por quê? Porque se ela cresce, ela tem um aumento exagerado, ela começa a comprimir aqui a bexiga e o canal da bexiga. Então, ela vai reduzir, né, vai forçar aqui a querer fazer xixi e não faz porque tá tudo exprimido aqui. Então, começa geralmente alguns problemas de próstata se apresentar mediante aí uma modificação na mixão masculina, tá? Ocorre hiperplasia das glândulas mucosas, né, e submucosas, que leva a obstrução parcial da uretra, tá? Provocando retenção da urina na bexiga urinária e dificuldade de mixão. O adrenocarcinoma da próstata, e agora a gente já tá falando de câncer mesmo maligno, né, gente? Afeta 30% da população masculina. Segundo câncer mais frequente que ocorre aí na próstata, tá? As glândulas são distantes da uretra e não há os sintomas urinários nos estágios iniciais quando se trata, então, de adrenocarcinoma, tá? O crescimento tumoral pode ser detectado pelos altos níveis sorológicos de PSA também, tá? Pela palpação digital da próstata no toque retal, pela ecografia e pela biópsia, tá? E se tá tendo biópsia é porque já começou a apresentar aí, então, problemas, né, gente? Então, olha, o exame de sangue, né, simples é bom ser realizado assim, em conjunto, realmente, com o toque retal, né, o exame que deve ser realizado da próstata anualmente pelos homens. Bom, gente, aqui a gente tem o fim da aula, tá? Volto a dizer, como nas outras aulas, qualquer dúvida, anota no papelzinho e a gente conversa em sala de aula, ok? Obrigada pela atenção, um abraço e até mais. Obrigada pela atenção, um abraço e até mais.